E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo E hoje a gente vai resolver mais um desafio mandado por um de nossos inscritos lá na página Arroba Ensino de Potências, um desafio que a gente postou lá na página também Então basicamente a gente tem que resolver essa seguinte expressão aqui Pegue mil e some com quarenta, adicione mil, agora mais trinta e depois mais mil Adiciona vinte, depois mais mil e mais dez Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar tudo isso aí Então vamos lá, primeiro pegue mil, tem um mil, soma com quarenta, então mais quarenta Depois adiciona mais mil, então mais mil, colocando aqui E agora mais trinta, então mais trinta, certo? Agora mais mil, então mais mil, certo? E mais vinte, então adiciona vinte aqui E mais mil, então mais mil E aqui mais dez, então mais dez Então tem que somar tudo isso Se eu observar, eu tenho um, dois, três, eu tenho quatro mil Então eu vou ter quatro mil Aqui quarenta com trinta, setenta Setenta com vinte, noventa Noventa com dez, cem Então eu vou ter quatro mil com cem Quatro mil com cem é quatro mil e cem Então essa aqui é basicamente a nossa resposta desse desafio Que no caso é a alternativa B Então é isso, curiosidade, mais uma resposta de um desafio aí Se você quer ver algum, se você tem algum para mandar para a gente Manda aqui nos comentários ou lá no Instagram Que com certeza a gente vai trazer para você Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou claro Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza eu estaria esclarecendo para você o mais breve possível Também peço para você que se inscreva e ative as notificações Para não perder um vídeo e dar uma dica e dar uma novidade Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos Grande abraço, valeu e até a próxima E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma